Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Prefeitura de Itapes terá horário especial na próxima segunda-feira, 26 de dezembro, e também no dia 2 de janeiro. Conforme o Decreto nº 59 de 2016, o horário de funcionamento de todas as secretarias, departamentos e da Prefeitura Municipal será das 12 às 18 horas. Voltando ao horário normal de funcionamento nos dias seguintes aos especificados, das 8 da manhã às 14 horas. A Prefeitura de Itapes foi uma das primeiras a adotar o turno único, que resulta em economias para o município.